Aí cuzão, tô vendendo aí, entendeu? É um pino de diesel, eu quero 20 real E um pino de gasolina, eu quero 30 Beleza, pai? Vem nas notas Acabou a gasolina, o álcool não acabou Acabou a gasolina, o álcool não acabou Embrasadão eu vou, embrasadão eu vou Embrasadão eu vou Lá por 12, por 5, a Caspiranha convidou Embrasadão eu vou Embrasadão eu vou Lá por 12, por 5, a Caspiranha convidou Lá por 12, por 5, a Caspiranha convidou Acabou na gasolina, acabou na gasolina Acabou a gasolina Mas tá tendo álcool pra eu chapa que essas meninas Mas tá tendo álcool pra eu chapa que essas meninas Mas tá tendo álcool pra eu chapa que essas meninas Mas tá tendo álcool pra eu chapa que essas meninas Parei a gasolina, do cifro se fodeu Parei a gasolina, do cifro se fodeu A fonte secou hoje, quem te come eu sou eu A fonte secou hoje, quem te come eu sou eu Gasolina não tem não, mas tem cobrão O uísque será que o pato desse cupo dá O uísque será que o pato desse cupo dá O uísque será que o pato desse cupo dá Solta o bique O beck E o beat caralho E aí Godóis, Cláudio Fãs Tá lançando só pedrada Acabou a gasolina, o álcool não acabou Acabou a gasolina, o álcool não acabou Em Brasadão eu vou Em Brasadão eu vou Em Brasadão eu vou Lá pro 12, por 5, a Caspiranha convidou Em Brasadão eu vou Em Brasadão eu vou Em Brasadão eu vou Lá pro 12, por 5, a Caspiranha convidou Lá pro 12, por 5, a Caspiranha convidou Tá acabando a gasolina, acabou a gasolina Acabou a gasolina Mas tá tendo a culpa, eu chapa com essas meninas Pare a gasolina, do cifro se fodeu A fonte secou, hoje quem te come sou eu A fonte secou, hoje quem te come sou eu Gasolina não tem não, mas tem cobrão O uísque ciróquio pra tu descer com o pudão O uísque ciróquio pra tu descer com o pudão O uísque ciróquio pra tu descer com o pudão Solta o bique, o beck e o beat caralho E aí Godó Explode Funk Cachorro do Mangue Tesouro da Favela E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk Tudo em um só canal Noo Noo Noo